Olá pessoal, eu sou o William Rossi e esse é mais um vídeo da nossa série A Lógica do Inglês. Bom, eu acredito que você entendendo a lógica de funcionamento das coisas, você vai conseguir realmente dominar um assunto. Por quê? Bom, o nosso cérebro, ele normalmente aprende por associação. Então, tudo que a gente aprende, ele associa com alguma coisa que você já sabia. Então, quando eu explico alguma coisa, eu tento fazer com que você associe isso com algo que você já aprendeu ou com alguma coisa do dia a dia, porque assim você vai conseguir aprender mais rápido e vai lembrar disso por mais tempo. Então, essa é a grande vantagem de entender a lógica. Depois, é só praticar. Então, fica muito mais rápido o aprendizado. Bom, nesse vídeo de hoje, eu vou explicar para vocês como funcionam as afirmativas e negativas em inglês no presente. Então, é isso que nós vamos ver hoje e vamos lá, então, aos nossos exemplos. Bom, vamos lá. Primeiro exemplo. Bom, eu já ensinei a vocês como funcionam as perguntas. Então, por exemplo, Do you need more money? Eu estou perguntando, você precisa de mais dinheiro? Então, quando eu faço uma pergunta, eu uso o Do antes da pessoa para indicar que essa pergunta está no presente. Então, esse Do, ele serve simplesmente como um indicador de tempo, não tem tradução. Agora, se você fosse me dizer isso, se você não fosse perguntar, se você fosse afirmar, eu preciso de mais dinheiro. Então, você deve dizer simplesmente assim, I need more money. Então, o verbo, naturalmente, ele está no presente. Então, em frases afirmativas, você não usa o Do. Então, você não deve dizer, I do need more money. Tira o Do, fala só o verbo. I need more money. Eu preciso de mais dinheiro. Se você fosse dizer que você não precisa de mais dinheiro, então, aí você deve dizer assim, I don't need more money. I don't need more money. Então, eu não preciso de mais dinheiro. Quando você faz frases negativas, você sempre vai usar o indicador de tempo junto com o Not. Então, sempre vai ser, no caso do presente, o Don't. Ou você pode falar separado, Do not. Então, você poderia dizer também, I do not need more money. Só que as pessoas só usam essa forma separada quando elas querem ser enfáticas. Então, normalmente, você vai ver, deve usar a forma abreviada. I don't need more money. Então, é isso. Outro exemplo. Se for uma pergunta, eu pergunto para você. Do you get up late on weekends? Do you get up late on weekends? Você levanta tarde nos fins de semana? Então, pergunta, eu uso o Do para indicar o presente. Agora, quando é afirmativa, você só usa o verbo. Tira o Do. I get up late on weekends. Eu levanto tarde nos fins de semana. Eu estou afirmando isso para você. Eu estou afirmando isso para você. I get up late on weekends. Se eu for negar, se eu for dizer para você que eu não levanto cedo, que eu, perdão, eu não levanto tarde no final de semana, Então, eu devo dizer, eu devo dizer, I don't get up late on weekends. Do you like to dance? Veja outro exemplo. Do you like to dance? Do you like to dance? Você gosta de dançar? Do you like to dance? Então, o Do indica o presente. Afirmativa, I like to dance. Eu gosto de dançar. I like to dance. E a negativa, I don't like to dance. Eu não gosto de dançar. I don't like to dance. Muito bom. Outro exemplo. Pergunta é, Do you intend to live abroad? Do you intend to live abroad? Você pretende morar no exterior? Intend é o verbo pretender. E abroad significa no exterior. Do you intend to live abroad? Muito bem. Você está perguntando, usa o Do. Quando você afirmar, aí você não usa o Do. Usa só o verbo. I intend to live abroad. I intend to live abroad. Eu pretendo morar no exterior. E quando você negar, I don't intend to live abroad. I don't intend to live abroad. Eu não pretendo morar no exterior. Ok? Mais um exemplo. Esse é bem interessante. Olha só. Do you do exercises every day? Do you do exercises every day? Você faz exercícios todos os dias? Então, na pergunta, olha só. Eu até coloquei colorido para você visualizar melhor isso. O primeiro Do que eu coloquei em vermelho, ele significa, é o indicador de tempo do presente. Então, ele só indica o presente. Agora, o segundo Do que eu coloquei em azul, é o verbo fazer. Porque é a mesma palavra, só que é usada de forma diferente, em locais diferentes da frase. Bom, então, isso na forma de pergunta. Se você fosse afirmar, eu faço exercícios todos os dias. Então, aí você diria, I do exercises every day. I do exercises every day. Então, esse Do que eu usei aqui na afirmativa, é o verbo fazer. Por isso que eu coloquei em azul. Então, ele está vindo do verbo. Não é o Do que indica o tempo. Não é o indicador de tempo. Estou dando esse exemplo, estou chamando a atenção para isso, porque se uma hora você visse esse Do na frase afirmativa, a pessoa já ficaria com dúvida, né? Pô, eu acabei de falar que não é para colocar o Do e aparece o Do aqui. Mas é que esse Do é o verbo fazer. Se você for falar negativa, eu não faço exercício todos os dias. Então, aí você deve dizer, I don't do exercises every day. I don't do exercises every day. Eu não faço exercícios todos os dias. Então, eu falei para você que, quando é negativa, você sempre tem que usar o indicador de tempo negativo. Então, no caso aqui do nosso exemplo, que é presente, eu uso Don't. Então, você viu que eu coloquei o Don't com o Do em vermelho. Para você entender que esse Do, ele vem do indicador de tempo. O segundo Do, que é o verbo fazer, então, não tem nada a ver com o indicador de tempo. Por isso que você coloca I don't do, né? Tem essa repetição, por quê? Cada um tem a sua função e o seu significado. Ok? Então, I don't do exercises every day. Muito bem. Bom, pessoal, é isso. Se você tiver alguma dúvida, deixe as suas dúvidas aí nos comentários. Eu estou olhando todas as dúvidas, todas as perguntas que o pessoal tem feito. E a gente grava um vídeo, então, só de perguntas e respostas. Então, pode deixar aí a sua dúvida. Fique à vontade. Deixe o seu comentário também, se você gostou, o que você achou. Tem um link aqui no vídeo para você se inscrever no nosso canal. E também na descrição do vídeo tem um link para você se inscrever na nossa lista VIP. Então, todos os inscritos nessa lista recebem um aviso quando eu posto novos vídeos. Tem acesso também ao nosso site com outros conteúdos. Ok? Então, é isso. Muito obrigado e um abraço. Até a próxima aula. Bye, bye!